Aqui As evidências surgirão O teu espírito está Vamos declarar mais uma vez Levante suas mãos e diga a atmosfera A atmosfera já mudou Teu espírito está aqui As evidências surgirão Teu espírito está aqui Flua neste lugar Transborda o teu amor Que nos envolve A ti me achegarei Pra encontrar teu amor Que nos envolve A atmosfera já mudou Quantos sentem isso, declare isso Diga Seu espírito Com toda a força e verdade Do seu coração Teu espírito Vamos declarar mais uma vez Diga bem alto A atmosfera já mudou A atmosfera já mudou O teu espírito está aqui As evidências surgirão O teu espírito está aqui O teu espírito está aqui Flua neste lugar Transborda o teu espírito está aqui Que nos envolve A ti me achegarei Pra encontrar teu amor Que nos envolve Envolve Envolve-nos, Senhor Nós queremos mais de ti, Jesus Nós queremos mergulhar em ti Essa noite Espírito De Deus Vim sobre Nós Pega as suas mãos Aumente o volume da sua voz Declare isso, diga Teu reino Vem Declare isso Declare isso mais alto Mais alto, igreja Vamos clamar ao Senhor Essa noite Espírito Espírito De Deus Vem sobre Nós Te desejamos Te desejamos Teu reino Vem Faz teu querer E E luta Vem Vem Sobre Nós Te desejamos Teu reino Vem Teu reino Vem Teu reino Teu reino E nunca terá Nós queremos mais de Ti, Senhor Espírito de Deus, vem sobre nós Se você deseja o Espírito Santo sobre nós esta noite Declara isso mais alto, diga o Teu Reino vem Teu Reino vem, faz Teu Espírito, Espírito de Deus, vem sobre nós Teu Reino vem, faz Teu Querer e lula a terra